Eu creio que uma das coisas mais boas do mundo é a gente dar um abraço bem apertado em quem a gente ama e perceber que aquela pessoa está nos abraçando mais apertado ainda. Meu Deus, isso é bom demais, faz bem para o coração, faz bem para a alma, faz bem para o nosso ego, faz bem para a nossa vida. Coisa boa é amar e ter a certeza de que a gente é amado também. Assim é a nossa relação com Deus, é a nossa amizade com Cristo. A gente dá um abraço neles e diz, eu te amo, meu Deus. Eu te amo, meu Senhor Jesus Cristo. E, de repente, no momento mais difícil da nossa vida, a gente sente aquele abraço poderoso vindo lá dos céus. Deus, te trago essas poucas palavras para te dizer o seguinte. Abraça o Senhor aí agora. Mostra para Ele que você o ama. Ele vai trazer do céu, diretamente do seu trono, o abraço que a sua alma está precisando. O abraço que vai renovar a sua esperança e a sua fé. E vai trazer muita alegria para a sua vida. Você não está sozinho nessa sua luta. Você não está sozinho nessa sua batalha. Receba aí agora, em nome do Senhor Jesus, o abraço de Deus. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Aproveita e já manda um abraço também. Quem sabe o abraço virá mais apertado para você ainda do que foi esse que você enviou. Um beijo no coração. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês como é gostoso a gente abraçar quem a gente ama. E também ser abraçado por essa pessoa tão especial. Vem cá, minha filha. Viu, gente? Que gostoso. Ela está me abraçando mais apertado do que eu estou abraçando ela. Beijo para vocês. Tchau. Tchau. Deus abençoe a todos. Essa é a minha filha, Ana Paula. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto